O céu de repente anuviou E o vento agitou as ondas do mar E o que o tempo não levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe como se abutou Custou, mas depois veio a bonança E agora é hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Salve seu Zeca Pagodinho Então... Eu tive a certeza do seu amor Então... Eu tive a certeza do seu amor